Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora. Petrobras anuncia novo reajuste da gasolina nas refinarias. Em um mês, aumento do combustível já passa dos 10%. Aumenta o uso de cartões de crédito de lojas, mas em troca dos prometidos descontos nas mercadorias, o consumidor tem que ver se o uso não acaba saindo mais caro do que o do cartão comum. Depois do rádio, o TSE obriga o PT a tirar do ar propaganda na TV em que Lula faz elogios a seu antigo governo. Passagem do tufão Jeb com ventos de mais de 200 km por hora faz o Japão cancelar centenas de voos, retirar mais de um milhão de pessoas das áreas de risco. No esporte, dupla do brasileiro Bruno Soares avança às quartas de final do US Open de tênis. E o Brasil passa pela Colômbia e vai à final do Sul-Americano de basquete feminino. Daqui a pouquinho. A gente sempre fala aqui no Jornal da Cultura, a primeira edição, sobre os perigos e até os benefícios de usar o cartão de crédito. Mas e os cartões que são oferecidos por lojas? Será que eles também têm riscos? Será que podem ser bons para os consumidores? É o que a gente vai ver agora. Assim como essas peças, 90% do guarda-roupas de Lúcia foram comprados com cartões de lojas. Por conta de não ter que usar o limite do cartão de crédito bancário e ter os descontos da loja. A tentação de se tirar um cartão de loja, praticamente sem burocracia, com descontos e facilidade de pagamento, se repete dentro dos corredores dos shoppings. Cada vez mais estabelecimentos oferecem essa modalidade de compra, que quando usada sem conhecimento, pode trazer mais prejuízo que benefício. O primeiro cuidado é saber exatamente o tipo de cartão a ser adquirido. Tem aquele cartão que é só de loja, é o chamado Private Lab. Você só pode usar naquele estabelecimento que emitiu. Uma segunda modalidade são os cartões híbridos. Eles podem ser usados dentro da loja, mas eles também têm uma bandeira de cartão de crédito. E finalmente tem o Co-Branded, que é o processo inverso. É um cartão de uma instituição financeira ou uma bandeira de cartão de crédito, que traz também o nome de uma loja para um acúmulo de pontos ou benefícios. É preciso ficar atento se a anuidade é realmente gratuita ou se aquelas letras pequenas do contrato dizem que a isenção é apenas para algumas parcelas. Se o cartão for de uma instituição financeira, cuidado para não cair no rotativo com juros que chegam a 270% ao ano. E jamais use a função saque, caso ela exista, já que se trata de um empréstimo sem burocracia, com taxa de 600% ao ano. Vale a pena quando ele gosta daquela loja e pretende voltar a comprar nela, quando há isenção de anuidade, uma isenção verdadeira dos 12 meses, e quando o cartão permite o chamado parcelamento sem juros. Quem usa há 20 anos com responsabilidade é prova de que dá certo. É sempre de olho nas promoções, isso é importante. Bombeiros que trabalham no rescaldo do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro tentam recuperar itens no meio dos escombros. Os bombeiros encontraram um crânio que pode ser de Luzia, o fóssil que ajudou os pesquisadores a entender como o homem chegou às Américas. Um dos bombeiros conseguiu resgatar um crânio. Pesquisadores têm esperança que possa ser de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América. Análises ainda vão confirmar a suspeita. No trabalho de rescaldo, bombeiros tentam salvar o que podem. Pesquisadores autorizados entraram no museu e conseguiram pegar algumas peças. Era a minha pressa de entrar lá, porque eu saberia reconhecer, eu sabia onde estavam e tentar recuperar do inculho. Aí foi tirado das cinzas, verdadeiramente. O Ministério da Educação liberou 10 milhões de reais para as obras emergenciais e mais 5 milhões para a elaboração do projeto executivo do novo museu. O Museu Nacional tem 90 professores e pesquisadores e 500 alunos. O acervo de História Natural e Antropologia é o maior da América Latina. Além das peças importantes que o público visitava, o museu é um centro de produção de conhecimento. O reitor da UFRJ, responsável pela instituição, disse que haverá um esforço para que os pesquisadores sigam trabalhando, apesar da tragédia que o incêndio trouxe para a ciência e para a história do Brasil. Nós vamos trabalhar de forma muito dedicada para que toda a comunidade de pesquisadores, os nossos estudantes, os nossos servidores, permaneçam no Museu Nacional, para que nós possamos seguir produzindo conhecimento aqui. A repórter Eloá Orazim está no Rio de Janeiro, em frente ao Museu Nacional, e acompanha o trabalho dos bombeiros e da defesa civil. Boa tarde, Eloá. Ainda há focos de incêndio, como é que está o trabalho dos bombeiros e também da defesa civil aí no Rio? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Olha, hoje pela manhã, a gente ainda conseguia ver fumaça e algumas chamas no interior do museu. A chuva ajudou um pouco os trabalhos dos bombeiros, mas ainda há bastante o que ser feito. Tanto que a defesa civil e a Polícia Federal já foi avistada por aqui, definitivamente uniformizada e protegida, mas ninguém os avistou dentro do prédio. Isso significa que a perícia ainda não começou. O início dessas operações deve acontecer somente quando os bombeiros afastarem todo e qualquer risco de queda de adornos e revestimentos aqui do museu, mas não há previsão de quando isso aconteça. Agora há pouco, um vigia de 29 anos se apresentou à equipe responsável com documentos e mãos. Ele encontrou este papel aqui nos arredores do Museu Nacional e acredita que se trata de um item pertencente à coleção do museu. Agora cabem as avaliações para validar se é verdade ou não que este papel trata-se de um documento aqui do Museu Nacional. Ana. Obrigada, Eloá. Eloá continua no Rio de Janeiro acompanhando o trabalho dos bombeiros e também da defesa civil por lá e volta a conversar com a gente a qualquer momento. E o fogo que consumiu o Museu da Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro entrou para a tragicalista dos grandes incêndios que destruíram tesouros culturais e científicos do país. Há 40 anos, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro também foi vítima de um incêndio que destruiu telas de Picasso, Miró, Dali e de centenas de artistas brasileiros. Do acervo original, de mais de mil peças, restaram apenas 50. Em 2010, em São Paulo, as chamas atingiram o laboratório de répteis do Instituto Butantan, destruindo um dos principais acervos de cobras do mundo. A coleção possuía cerca de 77 mil cobras catalogadas e cerca de 5 mil em processo de registro. Mais de 100 anos de história e de conhecimento acumulado se perdeu. Três anos depois, em 2013, foi a vez do Memorial da América Latina. O fogo destruiu o auditório Simón Bolívar, onde havia uma tapeçaria de 800 metros quadrados da artista Tomi Otaque. A obra de reconstrução durou quatro anos e custou mais de 40 milhões de reais. Em 2015, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, foi tomado pelas chamas. Um bombeiro civil que trabalhava no prédio morreu. A maioria do acervo digital foi perdido. O Museu da Língua Portuguesa funcionava no histórico prédio da Estação da Luz e está até hoje em reforma. A previsão é que ele seja reinaugurado no ano que vem. O Museu do Ipiranga tem um acervo com mais de 30 mil objetos que deveriam estar aqui. Mas o prédio foi fechado em 2013 porque descobriram problemas estruturais. E as obras foram enviadas para três prédios da USP. A expectativa é só de voltarem para cá em 2022, quando a reforma terminar. O museólogo Fábio Magalhães destaca os problemas de conservação dos museus. E há responsabilidades, e essas responsabilidades a sociedade tem que cobrar dessas pessoas que estão administrando tesouros nacionais. Nós temos que voltar os nossos olhos agora para as instituições que ainda aí estão. Temos que centrar a atenção num tesouro extraordinário da cultura brasileira, que é a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. É fundamental que se evite que um desastre possa acontecer em uma das mais importantes bibliotecas do mundo. Agora a gente fala de saúde. A febre maculosa causada por carrapatos acontece com mais frequência nas regiões sul e sudeste. Até o momento, São Paulo registrou 21 mortes pela doença. Bois, cavalos e capivaras podem hospedar o carrapato estrela. Se ele estiver contaminado com a bactéria riquetse, a riquetse transmite a febre maculosa. A doença é grave e pode levar à morte. Normalmente começa com febre, acompanhada de dor de cabeça, dor no corpo importante. E na sequência, por volta do terceiro e quinto dia da doença, aparecem as máculas, as manchas no corpo, que é o que caracteriza a doença. É uma doença que pode ter complicações, ela pode comprometer todos os órgãos do corpo, pode provocar quadros neurológicos, meningite, pode provocar comprometimento pulmonar, pode provocar sangramento, comprometimento do fígado. O Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou 44 casos da doença este ano. 21 pessoas morreram. No ano passado, foram 65 casos, com 32 mortes. Esse período do ano, entre os meses de maio e setembro, são os meses onde você tem a maior concentração dos casos de febre maculosa. Nós precisamos ficar atentos e lembrar, são aquelas pessoas que frequentam zonas rurais, parques, locais onde tem animais, que podem funcionar como reservatórios do carrapato que transmite a febre maculosa. Este biólogo explica que cuidados simples deixam a visita ao parque mais segura. Quanto mais você puder se prevenir, se precaver de estar deitando, descansando, fazendo piquenique em áreas críticas, melhor você vai diminuir a probabilidade de ficar doente. É importante citar que cães e gatos, eles não transmitem a febre maculosa, mas eles podem hospedar o carrapato estrela. E como prevenir a febre maculosa? Ao circular em locais com grama alta, cobrir o corpo com roupas compridas e de cor clara e os pés com sapatos fechados. Também é possível aplicar repelente de insetos, manter animais domésticos livres de pulgas e de carrapatos. E se alguém encontrar um carrapato no próprio corpo, deve retirá-lo imediatamente e com muito cuidado. Após a retirada do carrapato, é importante que aquela área onde o carrapato estava grudado seja limpa, seja lavada com água e sabão. A febre maculosa é causada por uma bactéria, então ela pode ser tratada com antibióticos. O mais importante é que esse tratamento seja iniciado o mais precocemente possível. Sem cumprir meta, vários estados prorrogam vacinação contra sarampo e polio até o dia 14 de setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 88% do público-alvo tomou as doses da vacina durante a campanha nacional, que terminou na semana passada. Mais de 1 milhão e 300 mil crianças não foram vacinadas. A prorrogação vale para os estados que não conseguiram vacinar pelo menos 95% das crianças entre 1 e 5 anos. Ao todo, 19 estados e o Distrito Federal não cumpriram a meta e deverão prorrogar a campanha. O Rio de Janeiro foi o que teve a menor cobertura vacinal, 68%. Apenas Amapá, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão conseguiram cumprir a meta de imunização. A vacinação ocorrerá até o dia 14 de setembro. A imunização vale também para quem já tomou as doses em campanhas anteriores. A Petrobras anuncia nova alta de 1,68% da gasolina nas refinarias. Esse aumento significa um novo recorde de valor máximo no preço do combustível fornecido às distribuidoras. No acumulado de um mês, a alta chega a 13,38%. Desde julho do ano passado, a Petrobras pratica uma política de preços que acompanha a cotação do dólar. O repasse de novo reajuste para o consumidor cabe a cada posto decidir porque o preço dos combustíveis não é tabelado. O dono do apartamento onde a Polícia Federal encontrou malas com mais de 50 milhões de reais, diz a Justiça que o imóvel estava emprestado ao irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. O empresário Silvio da Silveira prestou depoimento à Justiça Federal de Salvador. Ele foi convocado como testemunha de acusação do Ministério Público na ação que apura o caso dos 51 milhões de reais encontrados em malas, dentro de um apartamento em Salvador, há quase um ano. Na época, a Polícia Federal precisou de sete máquinas e um dia todo para contar o dinheiro. O empresário confirmou ser o dono do apartamento e que o imóvel estava emprestado ao deputado federal Lúcio Vieira, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Além dos dois políticos, outras três pessoas são réus no processo que corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral impõe segunda derrota seguida à propaganda do ex-presidente Lula na campanha eleitoral. O ministro Sérgio Banhos suspendeu as inserções do PT que mostravam o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de São Paulo juntos e começam com uma fala do ex-presidente sobre seus anos de governo. O ministro considerou a propaganda uma afronta à decisão do TSE de barrar a candidatura do ex-presidente. Em decisão anterior, o tribunal já havia determinado a suspensão de uma propaganda no rádio, que apresentava conteúdo semelhante. O PT anunciou que deve entrar hoje com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE de tirar o ex-presidente Lula da campanha eleitoral. Nesse domingo, aconteceu uma das provas mais tradicionais da Fórmula 1. Falando do grande prêmio de Itália em Monza e, olha, cheio de polêmicas. Vamos ver. O fim de semana em Monza caminhava para uma festa caseira da Ferrari, com Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel largando nas duas primeiras posições. Lewis Hamilton, porém, ultrapassou o alemão no início da prova e os dois carros se tocaram. Vettel caiu para a última colocação, mas se recuperou e conseguiu terminar em quarto. Durante a prova, o inglês tentava, mas não conseguiu ultrapassar Raikkonen. O companheiro de equipe do inglês, Valtteri Bottas, conseguiu segurar o ritmo do piloto da Ferrari e facilitou a aproximação de Hamilton. O atual campeão da temporada, enfim, ultrapassou Raikkonen na volta número 45 e assegurou a sua sexta vitória em 2018. Lewis Hamilton entra no último terço da temporada com uma expressiva vantagem de 30 pontos na liderança. Tudo bem, a gente fala de tênis agora, ontem a gente teve a sequência do torneio US Open e o Brasil continuou bem nas duplas, mas teve uma derrota dolorosa de Roger Federer. Vamos ver como é que foi. A Zebra decidiu passear em Nova Iorque. Em uma atuação para esquecer, Roger Federer sofreu uma das derrotas mais improváveis da sua carreira. O suíço tinha o controle da partida contra John Millman, 55 do mundo, mas errou demais e permitiu uma virada inacreditável em 3x1. Foi a primeira vitória na carreira do australiano diante de um top 10 e, para a Federer, a única derrota para um jogador fora do grupo dos 50 melhores do mundo no US Open. O adversário de Millman será o sérvio Novak Djokovic, que garantiu vaga nas quartas de final com vitórias sobre o português João Souza por 3x0. Assim como nos confrontos anteriores, Nole dominou a partida e não encontrou resistência do tenista português. O dia era mesmo de Carla Soares Navarro. A espanhola completou 30 anos na segunda-feira e ganhou de presente uma das vitórias mais importantes da sua carreira ao superar Maria Sharapova por 2x0. Nas duplas, Bruno Soares e Jamie Murray superaram os holandeses Robin Haas e Matthew Middlecock por 2x7x0. A superioridade na rede ficou evidente e o entrosamento pesou no momento decisivo. Veja a seguir, o Brasil é um dos campeões em números de sites inseguros. O índice de insegurança do país na internet é cinco vezes maior do que a média mundial. E ainda, show na Alemanha reúne 50 mil pessoas em manifestação contra o nazismo e a xenofobia. A gente volta rapidinho, não sai daí. O governo do Japão diz que passagem do tufão Jeb deixou seis mortos e cerca de 160 feridos. Mais de 600 voos foram cancelados com a chegada do tufão, que atinge o arquipélago com ventos de mais de 200 km por hora. O tufão Jeb é o vigésimo primeiro da temporada de tufões na Ásia e já levou o governo do Japão a retirar mais de um milhão de pessoas de áreas de risco. Foram registradas rajadas de ventos de 216 km por hora. Os trens de alta velocidade ficaram parados, as escolas e o comércio estão fechados e algumas empresas pedem que os funcionários trabalhem de casa. Centenas de passageiros ficaram presos no aeroporto de Osaka, no oeste do Japão, que ficou inundado com a subida no nível do mar em mais de dois metros. As fortes ondas ainda arrastaram o navio tanque, que estava ancorado na Bahia, até ele se chocar contra a ponte do aeroporto. Embora a situação não seja grave, porque a embarcação não transportava carga no momento do choque. A Agência Meteorológica do Japão diz que o Jeb já é considerado o mais forte tufão a atingir a região nos últimos 25 anos. Na Alemanha, um show reúne mais de 50 mil pessoas contra o racismo, a xenofobia e a violência contra os imigrantes. Os organizadores esperavam 20 mil pessoas, porém mais de 50 mil alemães e imigrantes compareceram ao show contra a xenofobia na cidade de Cheminitz. Com a apresentação de grupos musicais e artistas alemães, o evento gratuito foi organizado em resposta às várias manifestações contra os imigrantes no país. Os moradores da cidade foram convidados pelas redes sociais e participaram mostrando cartazes com mensagens contra os nazistas. No sábado, cerca de 6 mil militantes de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha e do grupo antimuçulmano Espejida, marcharam pelas ruas de Cheminitz, com bandeiras da Alemanha. Eles entoaram slogans contra o governo e contra os imigrantes, depois da morte de um alemão esfaqueado por um iraquiano e um sírio, que já foram presos. Durante o show anti-xinofobia em Cheminitz, este morador disse que os habitantes não são de extrema-direita. A população é civilizada, democrática e não querem os radicais nazistas na cidade. Aqui no Brasil, um levantamento sobre as condições de segurança de sites no país apontou um número surpreendente. Quatro em cada dez páginas da internet não são capazes de proteger os dados dos usuários. Ao digitar o endereço na internet, é preciso ficar atento. Uma pesquisa revelou que 40% dos sites brasileiros não são seguros. O índice é cinco vezes maior que a média mundial. São mais de 7 milhões de páginas onde seus dados podem ser acessados por criminosos. Os sites do governo estão entre os mais vulneráveis. É o caso do portal da Receita Federal, que recebe informações dos contribuintes. Até o endereço da presidência da república é desprotegido. Mas este problema tem uma outra face preocupante. É o comércio eletrônico. Isso porque é no chamado e-commerce que os consumidores colocam dados bancários e de cartão de crédito quando finalizam uma compra, por exemplo. A pesquisa mostrou que um em cada cinco sites desse tipo não é seguro. Uma das formas de evitar fraudes é observar se aparece um cadeado ou a palavra seguro junto do endereço da página. Detalhes que a Fernanda nunca observou. Como todo mundo entra, eu acredito que tudo é seguro, que não vai ter problema. Tentar me preocupar mais com isso. Este especialista em sistemas de internet garante que até a certificação da criptografia dos dados pode ser fraudada. Além disso, ele afirma que existem sites abertos ao público com dados pessoais de cidadãos, como senhas de e-mails e números e códigos de segurança de cartões de crédito. A questão é, talvez, desconfiar, acima de tudo, das informações que estão sendo colocadas nos sites, já que alguma informação que seja solicitada, ela pode vir a ser interceptada por falhas de segurança ou até mesmo por você estar acessando um site de um criminoso, que se faça parecer por um site legítimo. Sinal de alerta na educação básica do país. O principal indicador sobre a qualidade do que os alunos aprendem mostra queda no ensino médio e nos últimos anos do ensino fundamental. Houve apenas uma ligeira melhora nos primeiros anos de escola. O Ministério da Educação e Cultura divulgou o resultado da avaliação que ocorre a cada dois anos. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica considera o resultado em provas de desempenho de português e matemática, além do rendimento escolar. A situação mais complicada é no ensino médio, que está estagnado desde 2011. Nenhum estado atingiu a meta do Ministério da Educação. No ano passado, em uma escala de 0 a 10, os alunos tiveram nota de 3,8, bem abaixo da meta de 4,7. O resultado mostra que 70% dos alunos do ensino médio de todo o país tem nível insuficiente em português e matemática. Os alunos têm experimentado reprovações acima do que se considera adequado. E isso também contribui para que o IDEB fique abaixo das metas. Além do ensino médio estagnado, os anos finais do fundamental também ficaram abaixo da meta. Do sexto ao nono ano, a nota foi 4,7. O ideal seria pelo menos 5 pontos. De acordo com o MEC, os cinco primeiros anos do ensino fundamental atingiram o objetivo. Os alunos conseguiram 5,8 pontos. 0,3 acima da intenção inicial de 5 pontos e meio. A novidade do IDEB deste ano é que ele é apresentado por escola. Isso poderá nos mostrar evidências daquilo que dá mais certo, daquilo que não está dando tão certo. E com isso melhorarmos assim como estamos melhorando nas outras etapas. A gente volta a falar de esporte sul-americano de basquete feminino. Grande noite de Clarice. O Brasil parou a Colômbia e está na final do torneio. Vamos ver. O primeiro tempo de jogo foi marcado por muito equilíbrio. O time brasileiro conseguiu manter um bom ritmo durante os 10 minutos iniciais. Mas viu as colombianas melhorarem. Com isso, a Colômbia passou a trabalhar melhor sua aposta de bola e a forçar as jogadas dentro do garrafão. Assumindo a liderança do jogo e indo para o vestiário, vencendo por 4 pontos. No segundo tempo, o Brasil voltou a melhorar na partida, criando boas jogadas de infiltração e contra-ataque. O time brasileiro passou à frente no placar para terminar o terceiro quarto, vencendo por 14 pontos. Na última parte do jogo, o cenário não se alterou e o Brasil seguiu melhor dentro de quadra, precisando apenas administrar a vantagem. Vitória por 67 a 58. A seleção brasileira pega agora a Argentina na decisão do sul-americano. E o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde e nos vemos amanhã. Boa tarde, tchau amanhã, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri